Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Onde ela está? Ah, está para lá Não, errei É para cá Vamos dar tapinhas Espera aí, calminha Opa, opa Está do lado do Senhor Palance Eu peguei a bonita Eu peguei a bonita Eu peguei a bonita Ela gostou Você é a bonita bonita Agora vamos fazer o segundo O que é? O que devemos feed-a? Ela é uma mulher glamourosa Feita de diamantes, Lilia do Valle Você lhe ensina as coisas mais finas na vida Como Ovidium Ok, vamos alimentá-la com Elidio Vamos ver se ela gostou Aí então Opa Opa Vamos falar com ela Vamos ver se ela Jogou aqui fora Opa Pessoal Vamos pegar outra missão Vamos pegar outra missão Vamos pegar outra missão Pronto O que ficou feio? Não 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 Vamos achar esse daqui Então missão sete vai ser três Três missõezinhas É X ou X, não é? Eu peguei as opções direto. Eu peguei as opções direto. Eu acho que é X. É no G. Eu peguei as opções direto abaixo daqui. Uh! Que periiigo! Eu posso cair. Ah, ok. Deve ser aqui, ó. Vamos testar por aqui, ó. Uhuu! Pronto. Aí está. Mordler's Temple. Mordler's Temple. Pronto. Tempo dos... De Mernin, eu acho. Sei lá. Bom, vamos falar com o Sr. Mordler. David Mordler. Olha lá, cadê você? Bem-vindo ao seu potencial, Doom! Ok, vamos falar aí com o Mordler. Ok, vamos falar aí com o Mordler. Eu sou Mordler. E você veio ao meu círculo de mágica! Mágica! Beleza. Mágica! Mágica! É, não! É! Eu vou deixar essa missão do Mordling. Último! o que eu sei da mesma coisa me pediu e aqui não não vem vim 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 like as suas favoritas, foi bem curtinho, mas hoje eu queria só cuidar da Bud Stallion e dar comida para ela, então, peraí, e a gente encontrou a caverna de Mordlein também, né, então a gente vai ficando por aqui pessoal, se gostar deixa o like as suas favoritas, compartilhe nas redes sociais também para os seus amigos, e se vê no próximo episódio, até mais, valeu, falou, fui, tchau!